Oi gente, então, prometi pra vocês que eu ia vir aqui fazer uma comprinha no Shopee, então quero que vocês acompanhem essa comprinha junto comigo, tá? Eu já tô aqui na página inicial do aplicativo, então se você nunca comprou pelo Shopee e tem dúvidas de como comprar, você vai aprender também nesse vídeo, então fique ligadinho, tá? Eu gosto sempre de procurar novas mercadorias, coisas que eu não encontro muito na minha região, que eu não costumo receber dos fornecedores e também produtos que eu esteja precisando, claro, né? Eu já venho meio que pensada, gosto de novidades, enfim. A loja que eu vou buscar aqui hoje é a Aviamentos e Cia, então eu já fui aqui, deixa eu voltar aqui pra vocês verem, aqui em cima onde tá escrito Shopee é a busca, Tá? Então eu vou aqui, ó, eu digito a Aviamentos e Cia, é porque eu já havia, já comprei nessa loja antes, então fica no meu histórico. Inclusive foi nessa loja que eu comprei a fita de estrelinha de Natal, que todo mundo ficou louco, que é uma fita importada da Yama, mas esgotou e não teve reposição mais, né? E eu gostei muito do atendimento dessa loja, então quando vocês entram na loja, aqui embaixo já já tá escrito o nome da loja, tá aqui, Aviamentos e Cia, você tem a oportunidade de seguir, Então eu já vou seguir aqui, ó, pra mostrar pra vocês, opa, cadê que eu não quero, aqui, pronto, já tô seguindo a loja e vocês conseguem ver tudo, ó. A classificação aqui da loja é 5.0, é a avaliação máxima, é a avaliação que as pessoas que compram, os clientes dão pro atendimento e para os produtos da loja. Então eles têm a avaliação de 5.0, né, o máximo, são a tal das 5 estrelinhas, né, 13.600 seguidores, só aqui no Shopee. Embaixo aqui, ó, nós já temos a parte das categorias, então tem comprar todos os produtos, ó, novidades e as categorias. Espera aí que minha tela tá quebrada. Nas categorias, você já tem aqui tudo, ó, fitas, bico de pato, essas categorias a loja cria, né, pra facilitar a vida de nós clientes aqui, ó. Então eu vou rolando, tem mais coisas aqui, ó, plicos pra laços, flores e pompons, acessórios pra montagem de vegetaria, artigos pra costura e crochê, caneta fantasminha, verniz, as últimas novidades, já já vou parar aqui, ó. Ah, o paitei, lantejoula pra gente decorar nossos lacinhos, lonitas, tesouras, pistolas, papeletas. Então tudo que você precisa tá separadinho aqui por categoria, tá? Embaixo aqui vem todos os produtos, eles têm atualmente 706 produtos ativos aqui no espaço deles, na loja deles, dentro do aplicativo do Shopee. Se você ainda não tem o aplicativo do Shopee instalado no seu celular, é só você entrar na loja de aplicativos aí do seu celular, do seu smartphone, escrever Shopee e baixar é de graça, abrir a sua conta no Shopee também é gratuito, tá? Você não paga nada por isso. Uma grande novidade no Shopee hoje, que eu acho, pelo menos, é um facilitador, é que a partir de agora você pode pagar através do Pix. Então pra mim isso é maravilhoso, tá? Antes você só podia, até semana passada, você só podia pagar através de cartão de crédito ou débito e boleto bancário. E agora já está liberado o Pix, inclusive eu vou pagar com o Pix essa compra que eu vou fazer, tá? Então como que eu vou fazer? Eu já vou aqui direto nas novidades. Eu não vou mostrar, lógico, tudo, toda a compra que eu vou fazer, senão vai ficar muito cansativo aqui pra vocês. Mas eu já venho aqui nas últimas novidades, olha, já quero saber aqui o que que tem. E eu começo a escolher. Olha. Vocês podem ir vendo os preços, olha aqui, ó. Fita da Yama com borda dourada, bem bacana, tá aqui do lado dessa estrelinha, ó. Já agora pra Natal e Ano Novo, olha que maravilha. Os apliques de lantejoula, essa florzinha pra bordar, fica linda pra bordar chara. Ó, isso aqui são as últimas novidades, olha aqui, essa fita de lonita colorida glitter arco-íris, lindíssima agora pro verão também. Apliques emborrachados, tudo isso foi o que entrou essa semana no site deles aqui, tá? Fita pispontada, apliques. Ah, isso aqui eu já quero. Já vou aqui, tô mostrando pra vocês, mas o que eu quero eu já entro, já vou colocando no meu carrinho. Ó, aqui você, o vendedor sempre coloca todas as fotos pra que vocês possam ver. E sabe o que aqui também é muito, cadê, deixa eu colocar logo aqui. Ó, vou, opa, compro agora não, apertei errado, porque eu vou botar aqui no meu carrinho. Aqui embaixo tem um carrinho de compras, tá vendo? Eu já vou adicionar esse item aqui no meu carrinho, porque eu quero, eu vou comprar. Então, ó, aí já foi adicionado ao meu carrinho, então eu volto aqui e eu continuo vendo. Algumas novidades. Então, primeiro eu gosto de olhar tudo, tá? Olha aqui a fita Twill, que é uma novidade da Yama, lançamento. Olha essa fita aqui, maravilhosa. Vocês acham que eu não vou pedir, gente? Já vou pedir dela. Então, aqui tem várias, 16 cores, aí a gente fica como, né? Tem na número 2 e na número 9, que eu já vi aqui disponível, ó. Então, claro que eu já quero aí uma pink. Então, eu já vou adicionar aqui no meu carrinho, vou pedir a número 2 também dela. Então, aqui você vai escolhendo o que você quer, vai adicionando no carrinho. E, gente, um dos facilitadores pra nós, clientes, né? Que eu tô nesse momento como cliente, de comprar pelo Shopee é o Fresh Grátis, que muitas vezes é oferecido, né? Pelas lojas. Então, a loja aqui da Aviamento de Cia... Olha a laranja neon, eu tô aqui explicando, mas tô louca já aqui nas fitas. A loja da Aviamento de Cia, ela é uma loja que aceita os cupons de Fresh Grátis. O Shopee oferece gratuitamente para as pessoas, né? Os usuários. Essa é a palavra. Aos usuários do aplicativo Cupons Mensais de Fresh Grátis. Então, todos os meses nós recebemos cupons de Fresh Grátis. Muitas vezes o Fresh até pode não sair de graça, dependendo da região. Por exemplo, eu moro aqui no Rio de Janeiro e a Aviamento de Cia é em João Pessoa, na Paraíba. Não deve sair gratuitamente para mim o Fresh, lógico, mas o valor é muito baixo do Fresh. Vocês vão ver isso na hora que eu for pagar, fazer o meu pagamento, né? Eu vou voltar aqui com vocês para vocês verem a hora que eu for efetuar o pagamento. Eu vou colocar o meu cupom para vocês verem, tá? Então, aqui eu tô selecionando as cores que eu quero. Ainda vou voltar aqui de novo. Deixa eu mostrar um pouquinho mais para vocês aqui do que nós temos de fita, do que eles têm, né? Ó, contas para a mídia. Olha quantas novidades entraram essa semana no site, gente. Pronto, ó, encerrou aqui. Eu vou voltar aqui para as categorias. Aqui. Porque eu quero ir aqui nessa parte de apliques. Tô precisando bastante de apliques pequenos, então vou aproveitar para fazer o meu pedido. Olha, gente, manta de strass, flor de tecido, os apliques emborrachados para terços infantis, mini apliques de frutinha, ó, pompom bigode. Essas florzinhas aqui eu uso demais, demais em tiaras. Eu tenho, inclusive, um modelo de tiara abordada, tá? Ó, quando tá escrito aqui, por exemplo, indicado, é que essa loja, ela cumpre todos os requisitos que o Shopee solicita do lojista. E ele é um vendedor indicado, ou seja, que ele cumpre com todas as exigências do aplicativo, tá? Então é uma loja confiável. Para mim, eu, por exemplo, sou uma vendedora também do Shopee, eu vendo meus laços através do aplicativo. E para mim só falta o CNPJ, né? Eu vendo como pessoa física e um dos requisitos é você vender como pessoa jurídica. Em breve eu vou mudar isso. É o que falta para eu ser uma vendedora indicada também. Olha aqui, gente, conta plástica neon. Invistam no neon, meninas. Tô sempre falando isso para vocês, né? Para vocês investirem aqui no neon. Pensa que eu já vou comprar todas as cores. Então já tô adicionando aqui a rosa. A verde. A amarelinha. Pensa, Brasil. O que não vai sair daqui? E a laranja, tá? Vamos lá voltar aqui. Olha, gente. Apliques acrílico aqui com enchimento. Tem de vários tipos, vários modelos. Pompom. Olha, os apliques retangulares em plástico para bico de pato. Essa florzinha colorida aqui também é lindíssima. Picolé. Gente, tudo o que vocês precisam para laço. E também para outros segmentos. Vocês podem, ó. Tô passando aqui rapidamente. Depois eu vou escolher mais algumas peças. Vocês vão encontrar aqui na Aviamentos de Ciana Shopping. Olha aqui. Gente, olha esse aplique de pirulito aqui, gente. Que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Olha que lindeza. Esse aqui também já vai para o meu carrinho. Lindos demais. Gente, olha tudo que for doce, que for neon, que for verão mesmo, para a praia, piscina. Vocês podem vestir. Que agora é venda certa, viu? Olha quanta coisa linda. Eu vou olhar aqui com calma. Mais coisas que eu quero. Eles também vendem o aplique em biscuit. Tá? Para quem gosta de fazer peças em montagem de bijuteria. Olha só quanta coisa linda tem aqui. Vou mostrar para vocês. Espera aí. Deixa eu carregar. Deixa eu voltar aqui. A internet hoje não. Tá ajudando muito aqui em casa. Pronto. Fiz de meia de seda. Missangão. Gente, eu uso muito esse missangão. Muito. As contas plásticas neon. As contas de letrinha, que vocês pedem muito. Pérola 3 milímetros. Que é super difícil de encontrar essa pérola 3 milímetros, tá, gente? Bola leitosa. Missangas coloridas. Fecho para vocês fazerem choque. Aqueles pulseiras. Ah, e os elos. Olha, gente. Os elos de corrente. Quem me acompanha já há algum tempo, já viu que eu fiz uma tiara. Muita gente queria saber onde eu compro os elos. Tá aí, ó. Na aviamento de cia. Tem. Pelo que eu vi ali, tem várias cores disponíveis. Chatão para colagem. Colagem. Essa missanga, coração aqui, redondinha, que é uma lindeza. Não sei se eu vou conseguir encontrar agora, mas muita gente me pergunta. Aqui, ó. Achei já. As letras passantes somente vogais, tá? Para quem sempre reclama que falta vogal, aqui, ó. Missanga. Letras passantes plásticas só vogais. Um pacotinho só com vogal para vocês. Olha o valor, gente. 4,60. Já foram 132 unidades vendidas. Aqui vocês conseguem ver, ó. O volume de vendas do vendedor. Ó. Do produto, né? Essa pérola irizada aqui, por exemplo, já teve 171 vendas. Então, vocês veem que é uma loja que tem alto índice de vendas aqui no Shopping. Super confiável. Avaliação 5,0. Pensa que eu já não quero esse fio cabelo de anjo aqui dourado. Esse é o indicado, tá? 0,30. Então, é 3 milímetros. É a melhor espessura para trabalhar. Principalmente para quem não tem muita experiência em trabalhar com fio cabelo de anjo. Tá 13,70, 50 metros. Excelente o preço. Esse fio é bem caro, tá, gente? E tá numa espessura excelente. Espessura de 0,3. Ó. Missanga acrílica sextavada que imitam aqueles cristais de vidro. Pérolas mescladas. Pérolas mescladas. Aqui as balinhas, ó. Que eu uso bastante também. As contas estrela passante. Tem fosca e tem irizada. Tá? Tem os dois tipos aqui. A frutinha, aproveita, galera. Aqui, ó. Fruta, fruta tá em falta no mercado, hein? E é verdade, gente. Tá muito em falta. Encontrar frutinhas, tá difícil. Já aproveitem. Tem miçangas neon. Só vocês realmente dando uma olhada aqui. Eu vou fazer a minha comprinha. Vou escolher mais itens. No final eu volto, mostro pra vocês tudo que eu comprei no meu carrinho de compras ali. Com o plechinho pra vocês. E vou fazer o pagamento com o Pix. E vou fazer também o pagamento com o cupom de frete grátis. Pra vocês verem quanto que eu vou pagar aí nessa comprinha. Tá bom? Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Voltar aqui, olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Comprei aqui, ó. Apliques de decoração em acrílico. Dois pacotes logo. Aplique entre meio de frutinhas de fimo. Esse aplique aqui em EVA. Cada kit custa R$ 6,40. Não, é isso? Deixa eu ver. É. Olha só. Mas eu quero mostrar pra vocês o kit. Deixa eu ver se vai abrir aqui. É esse kit aqui. Esse kit 1. Ele vem com todos esses apliques aqui. São dois. São parzinhos, né? Quatro parzinhos diferentes. Então, são oito apliques em EVA. Vocês podem usar. Eu, no caso, vou usar pra laço mesmo. Tá? Pra parzinhos. Pra hair clips. Mas vocês podem usar até pra fazer laço patch. Tá? Então, eu fico... Na hora que eu vou fazer compra, comprinhas assim. Eu tô sempre pensando em tudo, né? Na verdade. Em que que eu posso usar essas peças mais pra frente. Tá? Entre meio de fruta. Esse aplique aqui. São duas unidades. Um parzinho de sorvetinho. R$ 2,00, gente. O parzinho. Isso aí é R$ 1,00 cada um. Esse aqui também aplique em tecido. Tá? A cabecinha da Minnie. Eu comprei esse aqui com lacinho vermelho. Jeans. R$ 3,40. O parzinho. Então, o preço tá excelente. Excelente mesmo. Comprei charo de dentinho da Yama. Fita de organza da Yama. Que ela deixa o laço armadinho. É maravilhosa. Não é aquela fita de organza que não arma o laço. Tá? Ela arma. Ou pra ser usada sozinha dupla. Ou com gorgurão. Muito boa. Eu tenho ela aqui vermelha, branca. O lançamento da Yama. Já tô garantindo três cores pra mim. Que são essa tweed. Tá? A tweed. Que é maravilhosa. R$ 7,00. Dois metros. Tá, gente? Importada Yama. Já vi que eles vendem artefitas aqui. Então, fiquei super feliz também em ver as texturizadas da artefitas. Vocês que procuram e não encontram. Tem aqui na Aviamentos e Cia uma variedade de fitas da artefitas, tá? Esse pingente aqui, Lacre Neon. Amei. Super diferente. Vocês estão vendo que eu tô comprando bastante coisa aqui pra pulseiras. Que eu vou focar muito nos acessórios agora nesse verão. Olha aqui. Comprei todas as cores Neon. De conta plástica, tá? Todas. E aqui, mais fita da tweed, da Yama. E é isso. Essas foram as minhas comprinhas. Então, eu vou marcar aqui que eu quero comprar tudo. Tá, eu vou continuar aqui. Ah, eu acho que eu tenho que fazer devagar. Pera aí. Ah, tá conferindo aqui. Eu tenho, só posso fazer o check-out de 20 itens por vez. Então, eu vou fazer uma compra e vou fazer outra, tá? Então, eu vou desmarcar aqui alguns itens. Deixa eu marcar 20, que daí eu faço e depois eu faço outro. Então, vamos lá. Um, dois, três. Vamos ver. Cinco, seis. E aí, às vezes falha, né? Na hora da gente fazer aqui o check-out. Pera aí. Vou fazer aqui o meu fechamento. Pronto. Pronto, aqui. Fiz 20 itens. Então, eu vou continuar aqui com esses 20 itens, tá? Vamos lá. Tá carregando. Pronto. Eu vou fazer primeiro esse pedido aqui, tá? Esse pedido aqui. Aqui, olha só. Eles perguntam se eu tenho o cupom Shopping. Vocês percebam que aqui o freste, pra mim, já tá muito em conta. Ele tá dando R$29,76. Sendo que eu estou no Rio de Janeiro e eles são de João Pessoa, tá? Eu aqui, vou inserir um cupom de freste grátis que eu tenho. Já vou aqui, ó. Vou inserir. Ok. Já coloquei. Olha só. Vai sair pra mim o freste por apenas R$4,76. Isso é devido à distância, tá, gente? Porque quando é do próprio Rio de Janeiro, São Paulo, como eu tô na região sudeste, se eu comprar na própria região sudeste, eu consigo o freste gratuito, zero. Mas, gente, pagar menos de R$5,00 no freste, tá? Então, aqui eu já vou fazer. Vou escolher aqui meu método de pagamento. Eu vou escolher o Pix, tá? Vou confirmar com o Pix. Pronto, ele já confirmou aqui e eu vou fazer o meu pedido. Pronto, ele vai abrir uma telinha aqui. Beleza, estão meus dados aqui. Eu vou pagar agora, tudo certo. Esperar carregar. O que que eu vou fazer agora? Aqui ele manda eu copiar. Eu vou copiar esse código, ó. Código Pix copiado. Ok. Agora, eu vou lá no meu banco. Vou na opção Pix. E vou fazer o meu pagamento, tá? Então, aqui, ó. Já vou sair aqui. Já vou lá no aplicativo do meu banco. O banco aqui. Aqui. Aqui, vou digitar a minha senha. Vem aqui no meu... Opa! Opa! Vem aqui no meu Pix. Ó. Pix copia e cola. Eu só vou copiar o código lá, ó. Ah, peraí que eu vou ter que copiar de novo o código. Às vezes acontece isso, mas isso é um problema do meu celular, tá, gente? Tem problema de junto, ó. Vamos lá. Às vezes ele demora. Eu clico e ele não vai pra colar. Pronto. Agora foi. Então, aqui, tá ok, o valor tá certinho, eu continuo. Vou novamente digitar a minha senha. E o meu pagamento foi concluído, tá, gente? Então, é assim, ó. Eu fiz o pagamento aqui no Shopping, na data de hoje. Tá tudo certinho. Então, eu vou encerrar a minha sessão aqui do banco. E pronto. O meu pagamento daqui a pouco aqui vai tá... Então, se eu atualizar... Leva um pouquinho, ó. Não existem pagamentos pendentes, sabendo? Porque já foi confirmado. Eu já recebi, inclusive, aqui, ó. O pagamento do pedido foi concluído, confirmado, papapá. Então, é porque o meu pagamento já foi confirmado. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Corre lá na Aviamentos e Cia. Super prática de fazer o pagamento. Vocês podem também optar por boleto, cartão de crédito, outras opções, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Vou lá agora finalizar o restinho da compra que ficou lá no meu carrinho, tá bom? Beijinho, gente. Quando chegar, eu mostro tudo aqui pra vocês. Tchau, tchau.